E fala aí galera, curtinho, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje a gente reagiu ao vídeo Edição Dorgas em camadas de Donald Trump E Bolsonaro do 9 Games Faz tempo que eu não trago o react aí de Dorgas Antes eu queria pedir pra vocês Quem não for inscrito, depois que assistiu o vídeo Se inscreva e quem já for inscrito Ativem o sininho aí Pra receber todas as notificações do canal Quando for lançando um vídeo novo chegar pra vocês Beleza? Lembra que eu tinha feito aquele desafio Que seu canal chegasse até o fim do ano Com 35 mil inscritos eu pintaria o cabelo Então, provavelmente Ano que vem eu estarei loiro Bora aqui reagir e no final Dou minha opinião, dou aquela analisada E vamos lá, deixa eu me enjeitar aqui na tela Gol Vai ter muita opressão nesse vídeo Nossa Essa porra Estou no meu cafezinho E aí pessoal Beleza? Hoje eu vou falar sobre o Enem Porque esse mundo está desvalorizado Os caras pensam que fazer Enem é fazer Enem Pera aí porra Pode passar e filmar aqui Os caras pensam que fazer Enem é fazer Enem Vê só, brava Eu não estou vendo que esse mundo está perdido Pera aí, meu irmão Deixa eu fazer o vídeo aqui Eu gostei daquele outro lá Deputado, duas questões a gente destacar Completamente sozinho Mas assim, nenhuma pessoa pra dizer Boa, Bolsonaro Você não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste até ali Você quer sair às ruas comigo pra ver como o povo vem cara? Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Olha aí, nova dupla sertaneja Alcione e Joró Alô, Chitão Para doer nas velas Para doer nas aparências Para doer nas aparências Para doer nas aparências Mas para que me ver pedido Se eu não posso enganar meu coração Vai tomar no cu E o que eu tenho para te revelar É que eu me prostituía Para comprar um burrito Eu vejo a vida Calma, calma Mas você não sabe porquê Eu me prostituía para comer cheeseburger Para comer cheeseburger Mano, esse programa é muito falso Vai ser aluno Bom galera, eu estou aqui no final do vídeo Para dizer para vocês compartilharem para caralho Porque esse vídeo do Orgas eu fiz no After Effects E para quem edita no After Effects Sabe que demora para caralho Ainda mais com um PC lixo desse daqui Mas beleza E também eu queria pedir para vocês passarem lá no canal do Clinton Que foi ele que fez essa carta maravilhosa do meu canal Então é isso Valeu, falou, fui Eu edito no Cantazia Apesar que eu não edito muito, né Então não necessito E vamos galera, esse daqui foi o react do vídeo Edição do Orgas Sem camadas de Donald Trump e Bolsonaro Do canal 9 Games Bora aqui por partes Apesar de deixar um pouco curto Dei bastante risada no vídeo A edição foi muito boa Foi um vídeo um pouco opressor, né Cara, tem muitos canais de Orgas bons Que eu não conhecia Que eu acabo conhecendo Aqui através do react Esse daqui é um exemplo Muito bom o seu canal Vai crescer bastante Só uma dica para você Aqui na sua descrição Você colocou tags apenas ignorem, né E colocou milhares de tags, né E tem umas tags que não tem nada a ver, né Tipo 30 minutos de Dorgas Safir Plungs Plugins, né E não coloque isso, cara Porque isso daqui pode causar um banimento do seu canal Cara, você pode acabar tendo um canal excluído Graças a essas tags aqui Que não tem nada a ver com o seu canal, tá É só um conselho Para não acabar acontecendo o pior Porque eu já li umas coisas do YouTube E acaba... Pode causar o banimento do seu canal Isso daqui, beleza? E bom, se você gostou Deixe seu like Se o cara não for inscrito Provavelmente vou reagir a mais vídeos Desse canal 9 Games Que eu curti bastante Segue as redes sociais Está tudo na descrição Tem o Instagram Tem o Twitter Está tudo aí na descrição Segue aí Não esquece de ativar o sininho E provavelmente hoje eu poste outro vídeo, tá Fiquem ligados aí E até a próxima Tchau